Que o futebol é uma paixão mundial, todo mundo sabe, mas cada país geralmente tem sua liga, com diferentes características. Entre as ligas mais famosas do mundo, estão a Premier League, a La Liga, a Budesliga e a Serie A da Itália. Mas e o Brasileirão? Será que entra no ranking dos campeonatos mais bem jogados do mundo? Vem comigo que nesse vídeo te conta. Fala jogador, tudo bem com você? Recentemente a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS, publicou o ranking das 10 melhores ligas do mundo. Pasmem! Nesse ranking, o Brasileirão, no ano de 2021, foi eleito a melhor liga de futebol mundial do ano. O campeonato vencido pelo Galo superou grandes ligas, como a própria Premier da Inglaterra, além do Top 5 da UEFA, que conta com a La Liga, a Serie A, a Budesliga e a Liga 1. A justificativa para essa pontuação, muitas vezes é um mistério. Mas será mesmo que essa pontuação se traduz na prática? Tem um outro estudo por aí, que diz o contrário. Mas antes de contar sobre ele, deixa eu só pedir para você deixar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente bastante. Jogador, você vai concordar comigo. Se compararmos com um jogo europeu, os jogos brasileiros, geralmente, tem muito mais falta e muito menos bola rolando. Tem horas que parece outro esporte. Não é à toa que a paixão pelo futebol europeu cresce cada vez mais no Brasil. Os jogos lá fora são muito mais gostosos de assistir. Para se ter uma ideia, em média, uma partida do Brasileirão não consegue ter mais que 58% de bola rolando. É quase cerca de 37 minutos de uma partida aqui no Brasil, desperdiçados com a bola parada. Uma das responsáveis por isso são as várias faltas que são marcadas em uma partida. O CIES, Centro Internacional de Estudos do Esporte, fez um levantamento sobre qual a liga com mais faltas no mundo. O observatório usou a plataforma Insat para obter os dados e levantou os números de 38 ligas ao redor do mundo. Lá vai a ordem. Primeiro lugar, Superliga da Sérvia, 30,7 faltas por partida. Segundo lugar, Série B da Itália, 30,5 faltas por partida. Terceiro lugar, Primeira Liga de Portugal, 30,1 faltas por partida. Em quarto lugar, o Campeonato Brasileiro, 29,9 faltas por partida. Portanto, o Brasil só perde para a Primeira Liga da Sérvia, de Portugal e a Série B da Itália. Dos outros campeonatos principais europeus, de longe, o Brasil tem muito mais faltas. Para você ter uma ideia, a primeira a aparecer na lista dos grandes campeonatos é o Campeonato Alemão, que vem lá em 28º lugar, com uma média de 20,4 faltas por jogo. É bem menos que a média brasileira. É, jogador, apesar de o brasileirão ser muito equilibrado, parece que temos muito a melhorar. Existe uma possibilidade por aí, de termos uma liga privada forte aqui no Brasil. Mas isso é assunto para outro vídeo. Deixa aí nos comentários, o que você acha do futebol jogado no Brasileirão? Será mesmo que essas faltas atrapalham a competitividade da partida? Quero saber a sua opinião. E é lógico, não se esquece de dar aquele like e ativar aquele sininho para ficar esperto com os próximos vídeos. Espero que tenha gostado da informação. Até o próximo vídeo, jogador! Tchau!